Vive um dia de cada vez Sente saudade e não ter medo de chorar Um dia eu cheguei a pensar Que sem alguém eu viveria mais feliz Não sei se a hora é certa pra dizer As tantas coisas eu não posso mais guardar Das outras vezes que eu tentei Você nem me deixou falar Você nem quis me escutar